Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 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 Boa noite! Bom dia, bom dia, hé! Bom dia, bom dia! Cpanh o amor! Corre! Vamos, 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 meu filho! Vem para o round! Corre! 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 Obrigado! A gente só tem uma comidinha A gente só tem um dedo de água Não tem uma banca A gente já está com um dedo Apisicam o corpo com o meu filho A tua coisa me dá não se vê Faltando a casa 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 Aplausos Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL